O Estúdio João Franco é aquele espaço completo pra você mulher, você homem, você que gosta de estar sempre de bem consigo mesmo, com aquela imagem que você vê no espelho, precisa vir direto pra cá, porque os serviços são diversos, né Tiago? Sim, de verdade Erika, aqui a gente oferece de tudo pra cliente, tudo que a cliente precisa na parte de beleza, nós oferecemos tudo, parte completa, de cabelo, manicure, maquiagem, depilação, podologia, estética corporal, facial, o que você imaginar de parte de beleza, a gente oferece. Vem pra cá, o serviço é completo, já sai daqui linda, prontinha, pro que quer que seja. Porque for que você, noiva, casamento, formatura, o que você precisar. E os profissionais também são incríveis, tem muito tempo de mercado, todos eles tem especializações fora do Brasil, então você precisa vir pra cá porque é uma garantia de que você vai ter um serviço muito bem feito e você vai ser claro sempre, muito bem cuidado. O endereço é super fácil, tem manobrista também, tem um café delicioso pra você, às vezes, aguardar algum serviço. Verdade. Fica aqui na Avenida Paulo Facini. 1.547. Telefone. 2.440-5993. Estúdio João Franco, vem pra cá. Vem.